Hoje eu tenho que compartilhar com vocês que vazaram tudo, mas tudo mesmo, muita coisa nova vazou, skins, eventos, personagens novos, futuros personagens e gameplay do Agente Smiths e também do possível Mr. M6 que pode ser um personagem jogável ou não. Tem bastante coisa, primeiro vamos conferir a gameplay do Agente Smiths pra vocês verem junto comigo, a gente faz um react dela aqui e depois eu mostro todo o resto das coisas, então bora lá. Primeiro vamos dar uma olhada aqui na gameplay do Agente Smiths, tá? Eles pegaram e emularam isso de dentro do jogo, a qualidade do vídeo não tá tão da hora porque vazou lá no Twitter, né? Então não temos um vídeo tão bem gravado e vamos dar uma conferida aí no moveset dele. Esse é o dash attack dele, aí ele tem um soco carregado, soco pra baixo, soco pra cima, ele dá um gancho. Tá aí, provavelmente o especial pra frente é esse tiro aí, ele vai recarregando balas e gastando as balas que ele carrega conforme ele vai batendo, né? Aparentemente. Muito legal, mano, achei da hora. Vai entrar, ó, teleporte. As animações ainda não estão perfeitas, tem algumas coisas que você vê que tá meio quebrado. Ó, da hora o golpe dele pra baixo, hein? É referência a golpes de outros personagens. A... A Cora do Avatar no Brawl Stars da Nickelodeon e no Smash Bros tem um personagem com esse golpe também. Esse pisão... Da hora, hein? Mano. Ó, tá vendo que tem um pouco de animação? Como se fosse a animação do Matrix mesmo? Eu acho que eles ainda vão... Corrigir, né? E melhorar isso tudo. Ele coloca um clone que agarra o cara e arremessa pra ele. Deve ser pra frente ou pra direção que ele colocar. Muito, muito da hora, mano. Ó. Será que todos os personagens agora vão ter um TPzinho que nem ele, ó. Esse TP que ele prepara aqui, ó. É muito da hora porque o personagem faz isso no filme, né? Muito louco, muito louco. Uma gameplay... Mano, não tem todos os movesets dele, Mas já tem bastante base aí. A gente já viu, né? Que, mano, é um personagem pronto. Vai tá no game. Como eu já mostrei pra vocês. Pra você pegar ele, a gente precisa fazer fenda. E ir liberando a fenda pra adiantar a chegada dele, né? Na nossa conta. Porque se você não fizer fenda, ele vai lançar depois de um tempo. Pra comprar lá nos personagens normais. Fora isso, a gente tem as skins dele que vocês estão vendo aí na tela. A gente tem a skin dele normal, né? Com um chapéuzinho de tubarão. Tem a skin dele que é aquela versão de desenho animado. E a skin do Matrix, que a gente já pode ver como recompensa do evento da fenda do Matrix. Beleza? Então, não só dele, como de outros personagens. A gente tem esse mesmo efeito de skin e tudo mais. A gente também tem a gameplay do Mr. M6. Que é bem curto. É um golpe ou outro. Eu acho que foi mais pelo meme que os caras pegaram e renderizaram isso. Porque eu não sei se o Mr. M6 vai vir pro jogo mesmo. E não sei nem se seria legal. Porque ele não é um personagem. Personagem absurdo. Que a gente pode colocá-lo como um... Acho que eles poderiam gastar esforços fazendo coisas mais interessantes. Tá ligado? Ó. Ele esquivando. Então não tá... É porque ele... Hoje ele já tem um personagem jogável dele lá no treino, né? E tudo mais lá no tutorial. Mas... Eu acho que eles pegaram daí e renderizaram. Eu não acho que ele viraria um personagem, personagem mesmo. Ele só tem a esquiva dele, né? Que é o que ele faz basicamente no tutorial. Então eles pegaram e se renderizaram num boneco. Pra poder jogar. A galera que faz isso é genial, na real, mano. Os caras... Ou criatividade. Como que os caras pegam e fazem um bagulho desse? Os caras tem que manjar muito. Nem ser o processo por trás. Mas... Como eu falei. Eu não sei se ele vai vir como personagem mesmo ou não. Eu acredito que não. Eu acho que tem coisas melhores pra vir. E eles só lançaram isso daí. Só pra mostrar que, tipo, tem isso no jogo. Agora isso vai ter o evento de caça ao tubarão. Que é um evento que vai ter skin pra quase todo mundo. Com o chapeuzinho de tubarão que vocês estão vendo aí. E pro cachorrena. Uma roupinha de tubarão completa. Não sei se vão ser todos os personagens que vão ter. Mas... A gente tem foto de vários deles. Fora isso. O que a gente tem de novo? De novos personagens? A gente tem basicamente a linha de voz deles, tá? Não vou colocar todas aqui. Mas... A gente tem das Minas Super Poderosas. Delas falando e interagindo no game. Tem do Samurai Jack. E tem do Aquaman. Então, provavelmente eles são os próximos personagens, tá bom? Porque isso daí é o mais pronto possível. Também tem a animação de alguns movesets que podem ser do Patolino. Mas não é nada verídico. É uma emulação de um personagem ali. Do que eles encontraram dentro do game. O Samurai Jack tem até a linha de comando dos movesets dele. Mas isso não é tão importante. Porque só vai ser importante pra nós quando ele realmente chegar de fato. Ou quando a gente tem uma imagem dele dentro do jogo. Outra coisa legal que vazou são os ranks da ranqueada. Caso você ainda não tenha visto. Isso já tinha... Tem lá a foto bonitinha. Só que agora a gente tem ela colorida. A gente tem um rank maior ali. A gente tem o rank em platina, diamante. E aí tem os ranks bronze, prata, ouro. E essas são as tiers que a gente tem no Multiversos. Fora isso, a gente tem o novo mapa da Warner. Que ele já saiu, né? Não foi nenhum vazamento. Porque ele foi mostrado no trailer pra gente. No trailer oficial. E agora a gente tem essa foto aí dele. De como ele vai ser tanto com as plataformas. E sem as plataformas. Lembrando que esse mapa basicamente retrata o estúdio da Warner. Onde é o cenário do Anya Maniacs. Do Pinky o Cérebro. E de vários outros personagens. Ficam nessa mesma cidade. Vamos colocar assim. Então, a gente tem ali bastante referência. E vai ser um mapa novo aí que vai ser introduzido no game. Não sei se já na próxima temporada. Tudo isso que a gente tá falando, pessoal. Tem uma data aí de lançamento e tudo mais. Que eu acho que é o que todo mundo tá preocupado. O Agente Smith, a gente sabe que tem um mês pra ele lançar mais ou menos. Então, em um mês o Agente Smith chega. Eu chuto que eles querem manter essa cadência. Porque uma coisa que eles prometeram foi a cadência de conteúdo. Então, frequência. Vai ser o passo de batalha dura dois meses. Então, daqui a dois meses a gente tem uma outra temporada. Então, vai ter o Agente Smith no meio da temporada. E no final da temporada já vai mudar. E aí, no início da outra já vamos ter personagens novos. Outros mapas e tudo mais. Então, é uma cadência boa de conteúdo. Aparentemente, né? Tem que ver se o jogo não vai ficar enjoativo. A gente só precisa liberar a ranqueada logo. Não comentaram nada sobre o anúncio da ranqueada. Quando que ela vai chegar pra gente. Que eu acho que é o que mais importa aí pra galera. Fora isso, a gente tem mais skins vazadas, tá? A gente tem a skin do Bruce Wayne. Que, mano, pra mim, é a melhor. A gente não tem a skin completa. A gente tem só o Sprite dela ali. Tem da Arya Ninja. Que muita gente é main Arya aí. Vocês vão gostar bastante. É uma skin bem da hora dela. E tem uma do Finn Raposa. Que vocês estão vendo. Fora isso, a gente tem skins já. Elas dentro do game. Basicamente. Tem do Superman. Quatro skins do Superman. Variantes ali. Duas a gente já conhece. Duas são novas. Que a gente nunca nem tinha visto. Tem a skin da Velma de praia. Tem do Tony Jerry. Tem do Rick. Do espaço ali. Diferenciada. Fora isso, a gente tem a do Rick Corvo. Do Adão Negro sem camisa. Tem da Arlequina de cabelo curto. Outra do Rick Robô. Cachorrena. Tem da Arya de novo. Se vocês forem ver. Tem mais duas da Arya. Então, tipo, mano. Skin tá rinchada. É uma coisa que vai... Não, você não vai conseguir guardar os seus glêmios do passe. Certeza vocês vão gastar. Porque é uma coisa que é da hora. Independente do man que você esteja. Tem skin pra ele. Basicamente. Tem skin do Steve também. Tem da Garnet. Tem do Salsicha. Então, fica tranquilo. Só não tem foto dela pronta aqui. Elas tão naqueles sprites. Só que os sprites delas tão meio feios. Então, não dá nem pra ver a skin direito. Mas tem nos arquivos do jogo que vão chegar a skin pra esses personagens. Tem do Pernalonga. Tem do Mori que parece do Cyberpunk. E do Stripe também. Bastante skin. Bastante coisa vazada. Quero saber o que vocês gostaram. O Agent Smith parece ser muito louco. E assim que a gente tiver a gameplay e tudo bonitinho. Eu trago aqui pra vocês o vídeo completo. Ensinando a jogar. Mostrando os golpes. Tudo mais. Muito obrigado por deixar até aqui. Valeu. Falou. É nóis. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.